Muitos louvores e orações encheram as ruas de São José de Ribamar, no encerramento da novena, em homenagem ao padroeiro do Maranhão. A Maria Deus acompanhou a procissão durante todo o percurso e se emocionou. Muito lindo, a gente fica toda emocionada, essa roupinha toda, é muito importante, é muito lindo. A Solange participa da procissão há 12 anos, é que ela não conseguia engravidar e agora com o filho ao lado, ela testemunha a graça recebida. Estou pagando uma promessa, eu não podia engravidar e fiz uma promessa e está aqui, vim pagar hoje, meu filho, eu engravidei. Ele está completando quantos anos? Ele está com 12 anos. O Edinaldo também veio pagar uma promessa. Ela está pagando duas promessas, só em cima de uma, é uma cabeça de cera, é o pescoço dela aqui, olha, espelho lá, aqui, olha. E aí vocês pediram para o santo e agora estão aqui? Exato, você realizou. Segundo a guarda municipal, a procissão reuniu 10 mil pessoas e durante toda a novena, quase 500 mil pessoas foram à cidade prestar homenagens ao santo. O tema é importante para o ano que nós estamos vivendo e está sendo alegria, não só para nós, mas também para todo o Maranhão.